Félix! Félix, volta aqui! Sabe, você não merece ser o pai do meu filho! Volta já aqui com essa roupa de Papai Noel! Seu imbecil acabou com a nossa árvore! Essa árvore era perfeitamente simétrica! Nós lhe fomos duas horas para achar! Ela era perfeita! Nada é perfeito, seus pretinhos! Para de gritar! Ela vai acabar dando a luz! Ela vai dar a luz a qualquer minuto, não é? Não vai não! Ela só está grávida de sete meses! Então ela vai ter um elefante! Esperem, esperem, parem! Foi um acidente! Não podemos ter um pouco de espírito natalino! Você me teve quarenta pratas! Eu tenho certeza que o pai não compensará vocês pela árvore! Foram cinquenta pratas, certo? A gente não tem grana nem para sustentar o bebê! Agora olha só o que você fez! Atropelou todos eles! Isso é minha vida! Minha vida é ajudar as pessoas! Quer saber de uma coisa? Tenha um Feliz Natal! Você ligou para o escritório do Senhor? Salva-vidas! Todas as linhas estão ocupadas! Se você está realmente à beira do suicídio e está ligando de um telefone de teclas, aperta a tecla 1! Se você está somente depressivo, espere na linha! Uma voz amiga o atenderá em seguida! E o que eu tenho que fazer, Katherine? Eu não tenho telefone de teclas! Suponha que eu estivesse à beira do suicídio! Feliz Natal! Salva-vidas! Como lhe posso ajudar? Eu já não durmo há dias! Estou aterrorizada com o estrangulador das praias! Eu sei que ele veio me pegar! Você se encaixa na descrição física das vítimas dele? Você é uma mulher atraente, com cabelo escuro e comprido? Não muito! Se bem que... Quando você acha que é comprido? Pelo menos até os ombros! Não consigo parar de me preocupar com a terra! E como é que essa Vera está preocupando você? Não é Vera, é terra! Você pode bater no seu telefone, por favor? A linha está com estática! Sabia só bater no botãozinho, assim... Nós não temos permissão de divulgar detalhes da nossa vida pessoal, mas... Eu garanto que sei o que você está sentindo! Você também vive sozinha? Eu moro com a minha mãe, é só o que eu posso dizer. Catherine, não é para falar sobre você com as pessoas.